Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês aí um vídeo de alguns produtinhos que eu usei e acabou esse mês. Já estou comendo um doce aqui, desculpa, tá? Que eu usei no Davi e alguns produtos meus, né? E resolvi trazer também alguns produtos que eu adquiri agora, que eu comprei agora pra poder começar a usar, né? Alguns eu já usei, alguns não. Só que eu tive que regravar essa parte porque na hora de editar o vídeo eu descobri que eu estava falando com a câmera desligada e a parte dos perfumes acabou não filmando. Então eu vou refazer essa parte, tá bom? Que eu falei sobre esse perfume aqui da Boticário Infantil, do Davi, né? Que eu não comprei ele. Na verdade a minha sogra, que morava nesse apartamento, ela deixou alguns produtos na casa e um deles foi esse perfuminho que meu filho e o sobrinho do meu marido usavam, né? E quando vinham passar o dia aqui, fim de semana, eles usavam esse perfuminho. E ele é muito cheiroso, ele fixa na pele do Davi, fica há muito tempo. Até a próxima, tipo, quando eu for dar banho de novo ainda tá o cheirinho. Ele fixa bem. Eu acredito que o valor dele seja em torno de R$70,00 por aí, porque perfume infantil é esse valor mesmo, né? Perfume bom, infantil. E o nome dele é Spulox. Tem um desenho, acho que é de um robô, não sei. Tá vendo? É colônia infantil. E, gente, ele é muito gostoso. Vale a pena, eu vou procurar aí, revendedora ou na loja da Boticário. E vou comprar pro Davi com certeza. Aí, gente, tem também esse perfuminho aqui da Avon, que eu comprei há muito tempo, durou bastante. Porém, ele não fixa na pele, tá? Ele é bem cheirosinho. Tem um cheirinho amadeirado. É, é, cheirinho amadeirado... É tipo madeira em flor, sabe? É um cheirinho muito gostosinho, porém ele não fixa na pele de jeito nenhum. Então, eu tinha que ficar, tanto que ele acabou rápido, porque eu tinha que ficar sempre retocando o perfume no Davi pra ficar o cheirinho. E aí, né, acaba rápido. E ele tem aqui o personagem do Homem-Aranha, então eu guardei a embalagem porque ele gosta, né? Vocês sabem aí que ele gosta do personagem, então eu guardei a embalagem. Mas não compraria de novo, pelo fato de... Ele foi R$14,00, não foi tão caro. Mas... Não fixa, né, gente? Então, assim... Pra usar em casa, assim, mas pra sair e tal, não recomendo. E guardei mesmo a embalagem, mas não usaria mais. Não compro mais dele porque... Não... Acho que não compensa. Não tem sulfato, tá, gente? Por questão de, né, machucar o corinho do bebê. E esse aqui também, ele não tem sulfato. E ele, tá vendo aqui, ó, sem lágrimas. Ele não arde no olho. E o Davi morre de medo de lavar o cabelo justamente por arder o olho. E esse aqui não arde. É... Testado, tá, gente? Davi, tô banhando ele todo dia, ele não reclama. Com adicionador também eu tenho. Super indico. Ele tem um cheirinho tão gostoso. Cheirinho, assim, de baunilha. Cheirinho de baunilha, sim, gente. Um cheirinho muito gostosinho também pra bebê. E o Evito pagou 6 reais, eu não dava nada por esse shampoo. E me surpreendi. E durou muito tempo, tá? Ele rende muito. Aí, gente, tem também esse esfoliante que tem até uma resenha. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês desse produto aqui. Que eu usei muito tempo. E ele esfolia, sim, a pele. Ele é muito gostoso de usar. Ele tem um cheirinho de romã, sabe? Aí aqui, ó, se vocês conseguirem ver, ele tem umas pedrinhas que ajudam a esfoliar. Né? A pele. E esse aqui já acabou. Não tem mais quase nada. Eu tenho outro aqui que eu tô usando. Só que eu não tô usando muito, porque a dermatologista suspendeu até o tratamento das espinhas. Mas, de vez em quando, eu uso ele. E é muito gostoso, gente. Sempre que eu vejo na promoção, eu pego. Tá? Ele é da Avon. Você acha no catálogo da Cores, da Avon, né? Ele vem na caixa da Avon. Ele é um pouquinho caro, mas se você for revendedora, ou conhecer alguém que pode vender um desconto, você acha aí por 15 reais, né? Mas, no catálogo, eu acho que ele é o dobro do valor. Ah, é muito gostosinho. Eu amo demais. Essa pomadinha que eu mostrei pra vocês no vídeo, vou deixar aqui nos cards, o vídeo do meu tratamento das acnes. Meu, isso aqui super resolveu. Aí vocês vão me perguntar, mas Amanda, você usou tão rápido? Não, gente, eu não usei. Isso daqui você aplica muito apetadinha, só assim na região, sabe? Tanto que, ó, melhorou bastante. Né? Aí as espinhas e tal. Então, o Everton começou a usar na alergia dele. A minha pomada. E eu só fui descobrir há pouco tempo, quando já tava no fundo, no final. Ai, fiquei tão arrasada. E isso aqui, ó, só consigo comprar com receita. Dei motologista. E o Everton acabou com a minha pomada. Aí, pra compensar, gente, ele foi, ele até foi, falei, ele vai comprar outro. Mas ele chegou lá, não podia vender sem receita, né? Aí ele foi e pegou essa daqui. Que essa daqui é pra quem tem alergia na pele e essas coisas, sabe? E, assim, tá fazendo um efeitozinho. Mas, assim, eu não posso dizer 100% ainda que eu comecei a usar agora. E essa pomada aqui já tem, acho que uns 2, 3 meses. Essa pomada já tem uns 3 meses que eu tô usando, então eu posso garantir que ela, é... Que ela funciona, né? Aí, gente, olha que tristeza. Acabou a minha pomada. Eu aplico assim, ó. Acabou de ver, gente. Tá zerada a pomada. Eu aplico sempre onde tem espinha antes de dormir só, tá, gente? Não pode ficar aplicando toda hora, porque pode irritar a pele. E o Everton me pegou e gastou a minha pomada. Mas, muito boa. Eu esqueci o valor, mas ela não é baratinha não, tá, gente? Eu acho que é de 50 reais pra cima, porque ela é de... Ela é dermatologicamente testada. Então, assim, né? Uma coisa que tem... Como se fala? Que tem coisa de... Ela é anti-inflamatória, gente. Desculpa, eu tô doidinha hoje. Ela é anti-inflamatória, então, assim, ela tem, né? Coisas aí, anti-inflamatória, então... Ela é bem carinha, mas vale cada centavo. O problema é que o Everton gastou a minha pomada toda, né? Senão ia durar o ano inteiro. Aí eu vou marcar, meu plano de saúde vai mudar. Aí eu vou esperar ele mudar. Mês que vem eu vou marcar consulta com o dermatologista. Eu vou pedir pra ele passar pra mim, porque com certeza eu vou usar esse aqui pro resto da minha vida. Né, gente? Esse aqui foram os produtinhos que acabaram esse mês. Eu vou mostrar pra vocês agora os produtos que eu acabei de comprar, né? Alguns já tem um mês aí que eu tô usando e outros eu acabei de comprar. Esse aqui tem um mês que eu tô usando. Esse creme Hidra Mais. Eu paguei R$9 no supermercado. E ela tem perfume de bebê pra todo tipo de pele. Ela vem 500ml, tá vendo? E ela tem um cheirinho gostoso de talco. Eu gosto demais desse creme, gente. E como ele vem bastante, né? Então ele vai durar aí muito tempo. Aí tá vendo? Ele tem essa cor assim, aperolada. E ele é bem hidratante. Não é aquele creme que fica prostrando na pele, não. Você passa, a pele absorve e foi. E fica aquele cheirinho de talco de bebê, entendeu? E é muito gostoso. Vale a pena comprar. Você acha em supermercado, você acha em perfumaria, farmácia. Qualquer lugar você acha dele. E é muito hidratante, gente. Compensa muito. Aí, gente. Eu comprei novamente essa linha da Elcev. Que eu usei... Acho que eu deve tinha uns... Logo no pós-parto, assim, meu cabelo caía muito. O que é normal, né? No pós-parto. E aí, a minha... A prima do meu marido me deu esse shampoo pra eu usar. E eu gostei muito. Aí eu falei, é, vamos comprar só dele agora. A gente comprava o econômico, que era bem grandão, assim. E ele, gente. Ele tirou toda a queda do cabelo. Ele não é... Eu não acho que ele não é pra queda de cabelo. Ah, aqui tá pra quebra. Ele é assim, gente. Ele é indicado pra quebra. E ele melhorou muito. Meu cabelo parou de cair bastante. E... Hidrata. Gente, que cheiro maravilhoso que esse shampoo tem. Gente do céu. Ai, tá trancado. Olha aí. Olha. Ai, ele tem um cheiro gostoso. Esse aqui é o shampoo, né? Ele é perolado. Né? Essa cor meia... Não é quando esse pote, assim. E ele tem... É... Aqui tá escrito. Cicatris ceramida recarga ômega. Combate danos diários. Quebra rigidez, opacidade, ressecamento, pontos duplas. E, gente, realmente. Ele ajuda a parar de cair o cabelo. Deixa o cabelo mais brilhoso. Nossa, vale muito a pena. E eu achei no extra, gente. Com desconto. Vem os dois. Com esse produtinho aqui, ó. Eu paguei 20 reais. Gente, é muito barato. Só esse vidro é 20 reais. Pra quem consome aí sabe, né? Que é o SEB não é barato. E aí eu achei ele por 20 reais. Eu vou levar, né? Aí trouxe. Tô doida pra começar a usar. Aquele que eu fiz a resenha já tá acabando também. E esse aqui é o que eu vou usar agora. Ai, muito gostoso, gente. E veio com esse produtinho aqui, ó. Vamos ver o que que é. Gente, isso aqui é um leivinho. Ele funciona como creme de pentear, só que você tem que usar uma quantidade bem pequena. Por isso que é essa quantidadezinha assim. Aqui tá falando que é amostra grátis, né? Por isso que ele é pequenininho. E ele repara, sela, dá brilho, maciez, toque deslizante, desembarassa. Dez vezes menos quebra. Ai, aleluia. Antifreeze, amo demais. Antiumidade e proteção térmica. Então, quando eu for fazer aí a escovinha, né? De cada domingo. Eu vou usar. Porque, como vocês sabem aí, né? Meu vídeo não tá legal. Então, eu tô tendo que ficar fazendo escova pra poder... Não precisa ficar lavando sempre, né? E eu tô sem... Tô sem... É... Proteção térmica. Então, eu vou usar esse aqui. Porque ele tem. Eu tô indo pra onde usar. Veja hora. E trazer a resenha pra vocês. Que eu tenho certeza que vocês vão amar. Porque eu sei que vocês gostam de resenha aqui no canal. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like. Comenta. Compartilha. Se você quiser compartilhar. E diz aí o que você achou da minha resenha. Bem rápida. Hoje eu quis ser bem objetiva. Bem rápida. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. É... Só pra dar aqui um update pra vocês. Sobre o meu ouvido. Ele tá ainda mais ou menos. Mas tá bem melhor que o último vídeo que eu postei. Tá bem melhor, graças a Deus. Obrigada pelas estimas de melhoras aí. Pelos comentários. Um beijo pra vocês. Obrigada por tudo. Tchau.